Eu acho muito importante nós, artistas, participar de uma campanha como essa da ACD. Porque só quem vai visitar, quem vê o trabalho que os voluntários fazem, as enfermeiras, as pessoas que trabalham com as crianças, o carinho que é dedicado às crianças, num momento tão difícil que é questão da deficiência, então a ACD tem esse trabalho belíssimo, eu sou fã desse trabalho, por isso que estou aqui, para poder doar, me doar, porque o que eu recebo de graça, que Deus me fez um artista, então isso que eu quero repassar, quero convidar também as pessoas para participar também, para ir ao forró eliminado no dia 2 do Passa Alfâmica, então assim, eu fico muito feliz em poder ajudar, e gostaria que vocês também venham se ajudar, venham se colaborar também, que é muito bonito esse trabalho da ACD. Agora eu posso dar uma palhinha? Vamos dar uma palhinha sim, vamos cantar aqui, vamos cantar uma música aqui, a gente está trabalhando agora, que vai ser a abertura dos meus shows nesse São João agora, é um samba tatalha de Vecinhas Holanda e do pessoal da Paraíba. Meu pai dizia, Deus me dê barriga cheia, Deus me livre de cadeia, de traição e de vingança, Eu não me vim do que você fez comigo, mas tu vai ter um castigo, e se eu tenho a esperança, Eu não me vim do que você fez comigo, eu não me vim do que você fez comigo, mas tu vai ter um castigo, e se eu tenho a esperança, Eu não desejo que tu leve uma facada, fique de cara quebrada na porta de um botiquim, Eu só desejo que mesmo por cair fora, um dia fora de hora, tu encontre o guaxinim, Eu só desejo que mesmo por cair fora, um dia fora de hora, tu encontre o guaxinim,